Essa é a sobremesa da Lama ou Caos. Nós já estamos no caos. Está parecendo um quadro aquilo ali, não é uma sobremesa. Do início do programa até agora, a meu ver, esse vai ser o prato com o maior nível de dificuldade. Muita gente tem medo de cozinhar esse adeir. Por que vocês vão cozinhar? Ui! Está viva ainda. Me ajudem a receber o chefe Daniel Redondo. A gente vai preparar o povo de três formas diferentes. Espero que gostem da receita e sorte. Prestem muita atenção nos três preparos. O que vocês vão fazer é praticamente replicar esses preparos. Três envelopes, três concorrentes, três pratos. Pego o prato mais difícil de executar e o da mãe do Daniel. Pego meus dois pratos, levo para os jurados, momento de muita tensão e preocupação. O arroz está bom. Está gostoso. O sabor do alioli não está nem muito forte, nem muito leve. Está no ponto perfeito. O povo, o povo é uma coisa muito pessoal. Para mim, está um pouco mais macia, mas está bom. Fez um ótimo trabalho. Parabéns. Muito difícil de fazer a comida da família dos outros. Desafio é muito grande. Mas parece que o chefe falou que você conseguiu. É uma coisa bem parecida. Para mim, o paladar, acho que dentro do arroz tem o chouriço. Um pouco exagerado pode ser o chouriço, mas é o meu gosto. Está bem apresentada. O arroz está perfeito, como o chefe falou. Muito difícil o teu prato. Para mim, teria sido o mais difícil dos três. Porque já só de olhar, parecem dois pratos. Ao invés de você fazer um, você fez dois pratos. Um arroz complexo, um arroz bomba, cozido, finalizado no forno, com chouriço, com aioli. E um polvo. O Daniel falou que tem uma questão de pontos que é subjetiva. Está um pouco mais duro do que o polvo das meninas, mas está dentro da linha do que se considera certo. Não está borrachudo, não está duro. Ele está mais firme. E eu consigo sentir a braça. Obrigado, chefe. Muito obrigado. Ai, imbecil. Eu vou usar água e vou fazer exatamente o mesmo processo que o Diego está fazendo, porque ele está conseguindo fazer a bolsinha de azeite. Eu estou tirando o peixe do braseiro e ele ainda está meio grudadinho. É uma situação muito difícil, porque eu tenho que fazer um trabalho bruto e delicado ao mesmo tempo. Porque eu tenho que fazer força com a espátula para ele desgrudar, mas ao mesmo tempo eu não posso fazer muita força para o peixe não desmontar. Fui, fui. E eu vejo que eu coloquei uma quantidade absurda de molho. Meu peixe não é tão grande para essa quantidade de molho que eu estou colocando. Corro, pego um prato novo. Eu não vou servir esse absurdo de molho. Vai, gente. Um minuto. Entramos no último minuto. Falta um minuto agora. Tudo em ordem, Diego? Ficou bom? Está bem temperado? Ficou bom, chefe? Ananda? Sim. 30 segundos. Faltam 30 segundos agora. Tem que ser uma réplica perfeita. Vamos, vamos. Eu não sei o que está acontecendo, porque eu tinha feito umas gotinhas bonitinhas e aí quando eu vou pegar elas para colocar no prato, elas estão desmontadas. Então, eu corro para fazer de novo. Daí na hora que eu coloco no prato, eu vejo que ela já estourou de novo. Vamos começar a regressiva, gente. Vamos embora? Ok. 10 segundos. 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 1 2 2 2 3 2 2 3 3 4 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 9 10 11 12 12 12 13 15 15 12 13 13 14 15 15 15 16 15 16 16 18 22 15 16 16 16 17 17 18 21 22 22 22 23 23 24 23 24 25 24 24 27 28 29 29 29 29 30 30 30 31 32 32 32 34 Três Dois Um segundo Acabou, parou Essa é a sobremesa da Lama ou Caos Nós já estamos no caos Está parecendo um quadro aquilo ali Não é uma sobremesa Do início do programa até agora A meu ver, esse vai ser O prato com maior nível de dificuldade Vocês vão poder provar Que eu acho que é fundamental sentir O sabor quando você vai fazer a replicação De um prato E vocês vão ter Uma hora e meia de prato É pouco, tá? É corrido, madame Gisele, por favor Eu me sinto bem Bem preocupada com essa gelatina aqui A Gi, ela esqueceu de botar o tahini Nos seus olhos Ela botou no doce Parece um cara do outro planeta Que pousou Uma nave Esse aqui parece a montanha É? Um sutiã também parece Queima do sutiã Eu não quis falar Parece mesmo Tu ficou com medo, Gisele? Doce me assusta muito Não é muito dos doces Eu não sou nada dos doces Nada de doces Nem de comer doces É, talvez tenha faltado um pouco de açúcar Na tua geleia Para dar É, pode ser Mais brilho Para deixar a textura de geleia Ela está áspera A tua geleia Sabe quando Aparelhentinha E a gelatina Obviamente que não deu certo Agora a tua massa A sutiã, né? Sutiã Está boa Está bonita Está bem feita Crocante Você espalhou bem os fiozinhos Teu sorvete está bom Mas a geleia de berinjela Está bem errada Com vocês A aula mais que especial hoje Do Fogaça Bom, pessoal Esse prato foi pensado Especificamente Para essa prova aqui no Masterchef O tipo de comida que eu faço Na sala é mais brutona Mas como cozinheiro A gente tem que experimentar Se desafiar E aí eu pensei Em fazer alguma coisa Para complicar um pouco A vida de vocês Perceber Sentir Parece muito fácil Muito simples Mas eu tenho certeza Que não é tão bem assim Pamela Oi, chefe Tudo bem? E aí, polvo no esquema? Polvo na pressão já Estou fazendo Colocando parma no forno Já comecei também O meu creme de ervilha Está segura? Estou segura, chefe Tem alguma dúvida? Não Não tenho, não Acho que foi bem tranquilo Então bora Prova da correria Prova da correria Obrigada Pamela Está muito parecida Muito bonita As quenelles Sim Qual foi a maior dificuldade? Eu acho que fazer o rondelle mesmo Fazer a massa Deixar ela mais fina possível Para mim foi o mais difícil Está feliz? Eu estou Adorei fazer seu prato Gostou a prova? Adorei Está belíssimo o prato Está muito parecido com o do fogácio Obrigada A cocção do polvo está boa O creme está gostoso Está fininho A espessura do rondelle Está bem uniforme Fininha também Acho que você fez um ótimo trabalho Obrigada, chefe Parece que está saindo da cozinha do fogácio Ah, que bom Parabéns Parabéns Obrigada Azul, toma lá 3, 2, 1 Para tudo Para tudo Como que você ainda não se inscreveu No canal do Masterchef no YouTube Ah, faça-me o favor Corre lá Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá Se inscreve A gente merece E aí